Hoje o InfoDL vai falar sobre senhas. Sim, isso mesmo. Esse é um assunto super atual, pois diariamente temos notícias de vazamentos de dados, fotos e informações sigilosas. As pessoas precisam mudar a cultura e deixar de imaginar que ninguém tem interesse em suas informações. Existem pessoas criminosos que vivem disso, buscando descobrir a sua senha. Com elas em mãos, eles vão atrás de outras informações, como dados bancários, informações de RG e CPF. Pronto! Tendo isso em mãos, eles agem em equipes que rapidamente podem causar um problema em sua vida. Por isso, confira agora as dicas do que você não deve fazer. Jamais salve senhas e dados pessoais como contato de agenda. Isso é muito conhecido pelos invasores. Os aplicativos de notas também não devem ser usados para salvar dados sigilosos, como bancários e senhas. Algumas pessoas salvam até mesmo os manuais, como por exemplo, o de arme e desarme dos alarmes das suas residências. Que perigo! Caso você use alguns desses métodos, repense, pois você já faz parte de um grupo de risco online sem sequer imaginar. Confira mais dicas de tecnologia aqui no TVDL. Tchau!